Chama! Chama! Chama no telão do MN 40 graus! A polícia militar desarticulou o ponto de tráfico de drogas que acontecia na zona sudeste de Teresina. A pessoa conduzida com quase 10 quilos de maconha e esta arma de fogo totalmente municiada e vários outros apetrechos para a comercialização da droga era uma garota de apenas 14 anos de idade. Segundo as informações, ela iria sumir a boca para tirar o seu marido da cadeia que foi preso pelo Greco, acusado de fazer parte de uma facção criminosa. Quem é seu menor? Bom, na verdade ela é esposa de um traficante que foi preso ontem em uma operação da Greco. Ele foi preso e é autuado em flagrante por tráfico, por associação e proposte legal de arma de fogo. E hoje chegou para nós a informação de que naquela mesma casa, naquele mesmo endereço, teria esse material. Esse material chegou lá para a esposa dele. Então fomos até o local, nossa equipe de campo esteve lá, nosso time de investigação. E aí chegamos lá, encontramos facilmente, com a menor de idade, que disse que é a esposa do Cambota, esse material, maconha, uma arma de fogo, balança. E ela relata que recebeu esse dinheiro, recebeu esse material, como forma dos camaradas, como forma de ajuda para tirar o esposo dela da cadeia. Um elemento de alta periculosidade pelo que vocês estão apresentando aqui em poder de uma menor. Quantos anos ela tem? Bom, ela nos relatou que tem apenas 14 anos de idade, uma criança, na verdade. Mas já está no mundo do crime, já se relaciona com o criminoso, assim, é lamentável, né? Que a criminalidade, que o tráfico de drogas consegue regimentar essas pessoas. Mesmo com o consentimento dela, tendo 14 anos de idade, não caracteriza crime também, não? Com certeza é corrupção de menores. Ele vai responder também porque é lamentável como o crime, ele não respeita a idade, não respeita as famílias, uma criança dessa que deveria estar na escola, estudando, ainda, ela não tem condição de cuidar nem dela, ela já está cuidando já de um negócio, né? Para ver como é precoce. Mas, assim, é lamentável e a gente está satisfeito porque a gente tira uma arma de circulação que sabe que está aí as facções brigando por território, se matando, e essa arma vai para a perícia e possivelmente está envolvido em algum crime aí na região sul-deste de Terezinha. Onde se deu mais uma vez a prisão? A prisão foi no bairro São Sebastião, na vila Osto Feitosa, no mesmo endereço que foi, para você ver, como a audácia do crime. Ontem, a menos de 24 horas, nesse mesmo endereço, foi feita prisão. Foi tirada uma arma e foi tirada droga. E hoje, uma quantidade dez vezes maior do que o que foi tirado ontem, está aqui sendo tirada, nesse dia de hoje, pela força de tarefa. Está certo. Uma menor de 14 anos sendo apontada como a pessoa que iria assumir uma boca. Boca essa de grande porte, ali na região do São Sebastião, zona sudeste da capital. E está ali uma menor que vai ser apresentada agora, apenas 14 anos de idade, assumindo o tráfico de drogas na região sudeste, para tirar o esposo, que foi preso pelo greco Cambota, elemento de alta periculosidade. Ivan Lima, no rastro da notícia.